Agora, a minha dica é para você fazer um incrinômetro. O incrinômetro serve para você medir ângulos de graus. Ainda mais você que vai apontar parabólica ou outra coisa que gasta graus, então essa dica vai ser para você. Você vai comprar isto aqui, um transferidor, veja de perto aí, caso você encontre daquele que não tem esse arco aqui, não tem problema, tudo preenchido aqui é melhor ainda. Um transferidor deste aqui, você vai gastar uma fibra de anzol, aquela fininha de pescar, um pedaço de uns 20 centímetros só ou mais. Um pêndulo, você pode usar uma porca daquela que tem na bicicleta, algo parecido com isto aqui. Um pêndulo, aquela porta que tem no eixo da bicicleta. Aí você vai fazer um buraco aqui, nesse meio aqui certinho, está vendo onde está a caneta? Você pode fazer um buraco usando um prego, você vai rodando o prego até o baralho do outro lado. Passa o buraco de acordo que cabe somente a fibra de anzol. Caso você não tenha a fibra de anzol, aí pode usar uma linha de pipa mesmo, sem seral. Depois de pronto, você vai passar a linha pelo lado daqui. Entendeu? Os números você está enxergando do lado de cá. Um número perfeito do lado de cá. Você vai passar a linha aqui, vai dar um nó do lado de cá para ficar seguro. E o pêndulo você vai amarrar na linha aqui. Ele vai facear aqui assim mais ou menos. Uma distância assim. Veja aqui. Assim ó. Ou seja, a linha você vai dar uma marra do lado de cá, vai ficar solta mesmo. Esse pêndulo pode ser uma porca de bicicleta. Ela pode ficar mais em cima aqui. Entendeu? Pode ficar mais beirando. Aí é de medir graus. Eu sei que tem parabólica aí. Entendeu? O número perfeito está aqui. Aí você, na parabólica aí, você vai encostar assim ó. Vai encostar na perna parabólica e medir os graus lá. E 90 graus. 50. Então essa é uma dica para você fazer um inclinômetro usando um transferidor. super fácil hein. Vai gastar uns dois reais só. Comprando na papelaria. Pode comprar daquele totalmente preenchido. É uma lua inteira. Pode ser sem esse buraco aqui. Gostou da dica aí? Obrigado por ver este e todos os outros vídeos. Dá Bright. Ok. OK. Já ven этой.' Preio recebe essaẽky com a rasetir. É isso. Ele não vai perder. Ele não vai perder de cabeça. Ele não vai perder. Ele não vai perder. É isso. Ele não vaiMPära pensar que você deve comer pouашinäro. Obrigado.